Vivimos em um mundo onde a gente prefere confesar suas transgressões a compartilhar suas fantasias. E a fantasia é o melhor que temos. Fernando, eu adoro La Vingança. Foi um filme que me divertiu demais. E eu tinha ele na memória. E de repente você me leva para esse outro lado, para esse outro gênero, essa mescla de suspense e drama. Era teu desejo enveredar para outro gênero? E aonde que entra o Cordilheira do Daniel Galera? Bom, obrigado, antes de mais nada, pelos elogios, tanto para o Bem-vindo à Violeta quanto para o La Vingança. Eu invejo os diretores que são comprometidos com um gênero ou com um tema. Infelizmente, não é meu caso. Eu me apaixono por diversas histórias que estão em gêneros distintos. E eu consegui até hoje filmar mais comédias, porque hoje em dia é mais fácil você vender comédias. Comédias. Mas eu tenho roteiros de ficção científica, tenho grandes filmes que jamais serão feitos. Eu tenho uma grande... Dos filmes que eu nunca fiz e nunca farei. E eu sou realmente apaixonado por diversas histórias diferentes e gêneros diferentes. E se eu tiver a oportunidade de fazer... Logo depois eu vou fazer o Chico Bento. Ai! Louca para ver. E a gente começa a rodar em julho. E eu acho que toda vez que eu conseguir encontrar uma história que eu me conecte ali com o personagem, com a história, que eu entenda sobre o que está sendo falado, e principalmente com a inadequação desse personagem. Eu me seduzo muito a onde os personagens são equivocados, errados. E... Mas é isso, né? Essa questão do... Eu não sou muito coerente. Eu não tenho essa linha de coerência na filmografia. E eu tenho uma espécie de orgulho disso, né? A gente tem visto, sei lá, o Jordan Peele, o Adam McKay, o próprio Todd Phillips, caras que vieram da comédia e foram fazer Get Out, fazer Big Short, fazer Coringa, e foram bem sucedidos com isso. E é muito interessante você poder transitar entre gêneros distintos. E o Cordilheiro do Daniel Galera, ele oferecia isso, oferecia uma história de uma... de um grupo de escritores que abandonavam a sua própria vida para viver como suas ficções. E isso era muito sedutor para mim, porque eu tinha uma história pessoal que flertava com isso. E isso era uma confesão do que você era. Violeta é só um personagem. Eu sou eu e eu sou eu. E Débora, a Ana, a sua personagem, como conta, o Fernando, ela vai para essa estranha oficina literária ali na Cordilheira dos Andes, onde esse mestre, né? Esse autor, interpretado pelo Dario Grandinete, maravilhoso, ele lança quase um método meio Stanislavski literário ali, e de você, como autor, se deixar dominar pelo seu personagem. E aí eu te vi ali em cena, tão entregue, e fiquei me questionando, como é que é isso para você? Como é que é isso quando te chega uma Ana? E o que você faz com ela dentro de você? É, acho que cada trabalho ele tem uma... Ele tem... A nossa entrega e nossa lida com o personagem é muito diferente, né? E no caso do personagem da Cordilheira ali, do Bem-vindo à Violeta, eu tinha... A gente estava no meio de uma pandemia, então a preparação, a princípio, foi toda feita por Zoom, então continuava ainda muito distante do que eu ia entender da personagem. Apesar da gente estar muito mergulhado no roteiro, e o Fernando a gente lia muitas vezes, a gente discutia muito o roteiro, mas estava tudo muito distante, assim. Eu encontrei poucas vezes com os atores por Zoom. Eu lembro que a gente teve um encontro que foi muito bom, dois encontros, porque também a gente tinha que concentrar e trabalhar no pouco tempo que a gente tinha, então os poucos encontros eram o Fernando interpretando os outros personagens e fazendo a cena comigo e me dirigindo ao mesmo tempo, mas super eficiente, porque também quando você tem pouco tempo, acho que a gente já coloca na cabeça que aquele momento tem que ser de eficiência. Mas para mim, o que foi muito claro, que teve a língua que eu tive que me aprimorar e aprender, e eu já tinha um conhecimento pequeno, porque eu tinha morado lá, mas há muito tempo atrás, tive que ter aquela língua muito presente para mim, muito forte, o idioma forte e estudar muito aquele texto, mas quando eu cheguei naquele lugar, no meio de uma pandemia, um lugar totalmente isolado, onde a gente também tinha que ficar com a equipe, com os atores isoladamente ali todos do mundo, e viver aquela personagem, foi quando a coisa começou a acontecer para mim. Isso foi muito interessante. Então foi um processo de construção da personagem junto com o processo do filme, sabe? Não há nada mais perigoso do que um escritor motivado. Não parem, não corrijam, não controlem, escrevam. Não tem que chorar, não tem que chorar mais. É, e aí, claro, para a gente fechar, falar desse lugar, né? O quão importante é gravar, é rodar ali, respirar aquele ar que parece contar a história junto, né? E, Fernando, de onde vem essa obsessão pela Argentina? São dois filmes ali. Conta também para a gente. Será que não é um karma? Opa! Opa! Não, o lugar é incrível, né? O Ushuaia é maravilhoso. Trabalhar na Argentina é maravilhoso. Os técnicos lá são maravilhosos. A equipe lá é muito acolhedora. Tem uma cultura de uma forma de fazer cinema lá que é um pouco diferente da nossa e muito interessante. Eu sempre aprendi muito filmando lá. E, não sei, foi, de fato, uma coincidência. Quer dizer, eu sempre fui apaixonado pelo cinema argentino, né? Sou apaixonado pelas histórias mínimas do Carlos Sorin. É um dos filmes mais importantes para mim, pessoalmente. E outros tantos. Não vamos entrar nessa série. Mas achar aquela casa naquele lugar, né? Construir essa atmosfera. A natureza é muito generosa lá. A luz é linda. A locação é linda. As montanhas são lindas, né? É. Foi muito especial. É um lugar que foi extremamente importante. Acho que é para o filme, né? Como paisagem, como fotografia, como ambiente. É um personagem fortíssimo. E para a gente também. Foi essencial chegar lá para conhecer aqueles personagens e para viver aquela história. É isso aí, pessoal. É um filme que vai ficar um tempo com a gente, né? Porque a gente tem que digeri-lo, né? Depois. O que é ótimo. O que é muito bom. Então, sucesso para vocês. Tudo de bom. Muito, muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada, 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 obrigada.